Tem pessoas que esperam estar limpas para entregarem a vida para Jesus. Isso nunca vai acontecer, porque você só pode ser limpo em Jesus. É Ele quem nos lava, é Ele quem nos justifica, não existe mérito próprio. Tudo que há de bom em nós vem de Deus. Então, quando a gente olha para o nosso irmão que está no mundo, a gente tem que olhar e isso gerar em nós um temor a Deus, de falar assim, meu Deus, se não fosse a graça de Deus, eu seria igual ou pior. Porque se a graça de Deus se aparta de nós por um segundo, acabou. Não tem mais nada de bom que possa ser encontrado em nós. Até os dons de Deus irrevogáveis vão começar a ter uma direção maligna na nossa vida, a gente vai usar para o mal.